aí pessoal a broca do café atacada por forma natural na lavoura por fungo pela bovéria baciana esse é o controle biológico original ela ataca ela coloniza a a broca ela pega na carapaça do esqueleto da broca né e se desenvolve e mata a broca é exatamente isso que acontece quando você aplica a bovéria baciana